Um, dois, um, dois, três A Vila Isabel fez um grande ensino, um belo carnaval Temos que confirmar o primeiro lugar, não é meu quadro? Com certeza Vem descobrir o segredo do samba Vem com a gente cantar, olá Vem, traz o acorde a caçamba Vem com toda a sua moamba Vem no embalo da vila sem balar Vem, ser igual o negro brasileiro Que também já tem noz no cativeiro Mas sempre foi de lutar e cantar Eu já deixei furo, eu sei Eu fui castigado, eu sei Mas no ano passado mostrei Que temos muito pra dar E esse ano é preciso confirmar o primeiro lugar na cabeça Vem descobrir o segredo do samba Vem com a gente cantar, olá Vem, traz o acorde a caçamba Vem com toda a sua moamba Vai no embalo da vila sem balar Vem, ser igual o negro brasileiro Que também já tem noz no cativeiro Mas sempre foi de lutar e cantar Que eu já deixei o culo, deixei Que eu fui castigado, eu sei Mas no ano passado mostrei Que teve muito pra dar E esse ano é preciso confirmar o primeiro lugar E esse ano é preciso confirmar o primeiro lugar Bonito! A vila tá na boca da avenida É mais um samba de terreiro do Martinho da Vila E a gente vai mostrar em primeira mão Vamos que vamos, Doga A vila tá na boca da avenida Boa noite, pessoal Vamos entrar com responsabilidade Fazer bonito na cidade Pra nós é questão de moral É a vila A vila tá na boca da avenida Bonito! Boa noite, pessoal Vamos entrar com responsabilidade Fazer bonito na cidade Pra nós é questão de moral Tô feliz da vila Tô feliz da vila Como a nossa escola toda bela Pra arrepiar na passarela O povo nos empresta o seu calor Na apoteose Na apoteose Lá é que o bicho vai pegar Pois o ideal do sonhador Segura, tia, tia É a vila em primeiro lugar Pois o ideal do sonhador É ver a vila em primeiro lugar É a vila A vila tá na boca da avenida Segura, tia, tia Boa noite, pessoal Vamos entrar com responsabilidade Fazer bonito na cidade Pra nós é questão de moral A vila tá na boca da avenida Boa noite, pessoal Vamos entrar com responsabilidade Fazer bonito na cidade Pra nós é questão de moral Tô feliz da vila Tô feliz da vila Com a nossa escola toda bela Pra arrepiar na passarela O povo nos empresta o seu calor Na apoteose Na apoteose Lá é que o bicho vai pegar Pois o ideal do sonhador É ver a vila em primeiro lugar Pois o ideal do sonhador É ver a vila em primeiro lugar Bonito, bonito Atenção já é sucesso a nossa escola Mas não sabe nem terreiro que a nossa bateria Curte e a gente vai cantar Vamos embora Atenção Vila Isabel entra na passarela Trazendo Um tema em forma de aquarela A escola vai cantar E vai cantar O seu enredo Com vontade de vencer Garra é o nosso segredo A nossa bandeira Parece que tem mais cor A nossa canção Tem mais poesia E mais amor Até o sorriso da criança Eu vejo confiança A minha escola vai ganhar É o morro no asfalto Duas vezes Uma pra ser campeã E a outra pra comemorar Diga lá, diga lá É o morro no asfalto Duas vezes Uma pra ser campeã E a outra pra comemorar Olha a minha igreja Atenção Vila Isabel entra na passarela Segura a doura Trazendo O tema em forma de aquarela A escola vai cantar E vai cantar O seu enredo Com vontade de vencer Garra é o nosso segredo E mais a escola A escola vai cantar E vai cantar O seu enredo Com vontade de vencer Garra é o nosso segredo A nossa bandeira Parece que tem mais cor A nossa canção Tem mais poesia Tem mais amor Até o sorriso da criança Eu vejo confiança A minha escola vai ganhar É o morro no asfalto Duas vezes Uma pra ser campeã E a outra pra comemorar Diga lá, diga lá É o morro no asfalto Duas vezes Uma pra ser campeã E a outra pra comemorar Beleza, beleza, Gê? Carnaval 1977 Vila Isabel Vambora Canta, Dolo Abre a corda Meninada Que o samba Virou batucada Que saudade Ai, que saudade Que eu tenho Da lápa Que simbolizou Da boemia De ontem Que nem o tempo Apagou Do teatro De revista Que na tiradente Muito tempo Imperou Ai, que saudade Do cassino Que mudou Tanto o destino E que o artista Consegrou Ai, que saudade Do cassino Que mudou Tanto o destino E que o artista Consegrou E diz Noel Noel És amor És poesia Sua vila É carnaval Cantando Nostalgia E diz Noel Noel És amor És poesia Sua vila É carnaval Cantando Nostalgia Como era lindo Os carnavais O perro e a colombina E os ranchos tradicionais Da praça onze Bem bom lembrar Onde as escolas Iam desfilar Onde os sambistas Iam batucar Abre a roda Meninada Que o samba Virou batucada Abre a roda Meninada Que o samba Virou batucada Que saudade Ai, que saudade Que eu tenho Da lá Pra que simbolizou Da boemia De ontem Que nem o tempo Apagou Do teatro De revista Que na tiradente Muito tempo Imperou Ai, que saudade Do cassino Que mudou Tanto destino E que o artista Consegrou Ai, que saudade Do cassino Que mudou Que mudou Tanto destino E que o artista Consegrou E diz Noel Noel És amor És poesia Sua vila É carnaval Cantando Nostalgia E diz Noel Noel És amor És poesia Sua vila É carnaval Cantando Cantando Nostalgia Como era lindo Os carnavais Tu e ruia colombina E os ranchos E os ranchos Tradicionais Da praça Onze Que bom Lembrar Onde as escolas Iam Desfilar Onde os sambistas Iam Batucar Abre a roda Abre a roda Meninada Que o samba Virou Batucada Abre a roda Meninada Que o samba Virou Batucada Abre a roda Meninada Que o samba Virou Batucada Que saudade Boa gente Beleza 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 Rapaziada Essa é a vila